Saudações munícipes! Está começando mais um... Giro da Semana! Em Guarulhos, eu sou o Bandana. E eu sou a Rita. A galera tá aí no fim de semana, após carnaval, ou seja, o ano tá começando agora pra muita gente. É o que dizem, né? É, a gente não parou aqui, tava no ritmo total e temos notícias muito boas. Temos notícias, a gente começa falando que a Prefeitura lançou nesta quinta-feira, inclusive, o programa Zeladoria Social Cuidando. Gente, é um programa muito legal pra pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e elas vão receber uma bolsa auxílio aí, pra poder se encontrar, arrumar um emprego e tal. E essas pessoas vão ter décimo terceiro, vão ter todas as coisinhas da CLT ali, todas as vantagens, direito a férias e tudo mais, pra elas se inserirem. A gente tem até um exemplo, né? Um depoimento da Andressa de Paula. Tem a Andressa de Paula, que é uma das pessoas que vai participar desse programa, que sem dúvida nenhuma vai fazer bastante diferença, Bandana. É, então fiquem bem de olho aí, a gente vai deixar até tudo aqui na descrição do vídeo, mas fique com a Andressa agora. Meu nome é Andressa, tenho 30 anos, tenho dois filhos, moro no Vila Rio de Janeiro, faz três anos que eu estou desempregada. O programa Cuidando vai melhorar sim a minha vida, vai melhorar a vida dos meus filhos, porque é difícil manter eles sem condições financeiras. E vai mudar pra todos também, é uma oportunidade muito boa. E se Deus quiser, eu creio que daqui pra frente vai ser melhor. Gente, vocês não sabem aqui, mais magia do cinema. A gente tá gravando esse vídeo, vocês estão assistindo ao vivo aí, mas a gente tá gravando perto da hora do almoço. Na hora do almoço a gente já pensa em comer. Maravilhoso. E falando em comer... Nessa sexta-feira, então, a prefeitura, ela inaugurou, né, entregou a nova sede do restaurante Escola Sabor do Saber, que fica no centro da cidade. É um equipamento que vai oferecer, então, capacitação profissional e geração de renda pra todo mundo que passar por lá. Gente, é muito legal. Eu já fiz uma reportagem lá na época, a galera tava aprendendo a fazer comida japonesa. Verdade. E fez muito sucesso pro pessoal que quer se inserir na área de trabalho, então tá aí, tá procurando emprego, tem a oportunidade de aprender aí o básico, né, na cozinha pra conseguir trabalhar. Tem muitas vagas, então tem que passar pra galera, a gente vai deixar também na descrição aqui do vídeo, mas na Praça Getúlio Vargas, super fácil de chegar, super acessível, muito no centro. E falando em comer ainda, né, já que a gente ainda está, pra gente aqui na hora do almoço, a gente tá no lançamento do Março Roxo. Março Roxo, uma iniciativa, então, da Secretaria da Saúde, gente, que fala, né, sobre alimentação balanceada, aliada à adoção de hábitos saudáveis. Essa, sem dúvida nenhuma, é a chave para a prevenção de doenças. E aí, a gente precisa sensibilizar a população para isso, Bandana. E aí, gente, sabe aquela coisa que a mamãe fala, as palavras, né, a mamãe sempre falava, a minha ainda fala, ah, olha, tem que comer direitinho, tem que comer verdura, tem que comer legumes, tem que caminhar um pouquinho, né, minha mãe fala, vai brincar lá fora um pouco, que eu gostava de ficar no videogame. Gostar energia, comer direitinho. Gostar energia, comer direitinho. Então, o Março e o Roxo é para conscientizar, então, vocês veem aí, né, já tá linkado, o pessoal que pode aprender a cozinhar, já aproveita e já aprende como se alimentar. Como se alimentar direitinho. Aliás, passem e compartilhem esse vídeo nas redes sociais, você que tá no Facebook, no YouTube ou no Instagram, curta o vídeo, compartilhe, passem para mais pessoas ficarem sabendo, é isso? É isso mesmo. E você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia dizer que a gente vai ficando por aqui, então, né? Ah, então tá, porque era isso que eu ia perguntar. Então é isso, gente, a gente vai encerrando por aqui, uma sexta-feira maravilhosa para todo mundo, um sábado, um domingo de muito descanso para segunda-feira, a gente voltar com tudo. Com energia total. Lembrando da alimentação balanceada, hein, Bajana? Exatamente. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.